Ok, ok, antes de eu começar aqui, mano, isso aqui não é um vídeo literalmente de como você pode tá ganhando o item E você vai entender, cara, como assim, mano, eu tô fazendo clickbait, cara, não, mano Eu vou explicar aqui pra vocês e vocês vão entender mais ou menos como é que vai funcionar essa parada de ganhar o item, tá bom? Bom, mano, mas diante de tudo, já peço que vocês se inscrevam no canal, ativam a notificação que isso vai me ajudar bastante Cara, vocês não tem noção de como é que isso me ajuda, vê o último vídeo que eu postei antes do DiBreak Cara, sensacional todo apoio, mano, vocês são, mano, se não fossem vocês, mano, cara, literalmente não seria nada, mano Então muito obrigado, manda pro seu amigo, manda pro sua amiga aí pra gente tá chegando a 300k esse ano, mano Porque realmente vai ajudar bastante, então, cara, mano, sério, obrigado, mano, sério, obrigado Então beleza, mano, vamos lá pra esse vídeo que tá sensacional, meu Deus, solta, entrou, que entrou maravilhoso Ah, pra quem não sabe também, o Roblox, mano, que bosta que eu falava Mas o Roblox, ele adicionou tipo um trema, um treme, né, um treme de black Eu não tô gostando muito de gravar nesse tema não, mano, deixa eu voltar ao normal aqui Bom, Marcelo, o que que você tá falando? Como que eu vou ganhar esse item? É, mano, o seguinte, o Roblox, a comunidade do Roblox, alguns video creators também Algumas pessoas que fazem vídeo do Roblox, eles falaram bem assim Na verdade, é, eu acho que isso é bem provável Mas vamos lá, mano, vamos apresentar esse vídeo aqui que você já vai tá entendendo o que que eu tô falando Tá, se a gente for ver aqui os itens desse evento, pra quem não viu o vídeo, mano Pelo amor de Deus, vai lá ver o vídeo, porque eu já mostrei tudo, já falei os detalhes desses itens Mas pra quem não viu os itens, são esses itens aqui, ó Tem esse aqui, que é essa capa bonita, red capa de cap, beleza Ninguém ganhou essa capa ainda, mas vai ter, relaxa, relaxa Temos aqui também o óculos, né, de papelão Também temos aqui a asa, né, que a asa é sensacional, essa asa é sinistra Também temos aqui o Diocadebord, sei lá, que é essa parada aqui, né Esse negócio que eu esqueci o nome, mas beleza Esses aí são os itens Agora, se eu venho aqui no fórum, vocês já vão entender muito bem do que eu estou falando Se eu venho aqui no fórum, vocês vão ver que eu já até fiz um vídeo disso, mano Na moral, eu sei que quase ninguém viu, então, mano, eu vou mostrar aqui Vou falar como é que vai funcionar esse negócio de você ganhar um item Cara, é muito importante que você veja esse vídeo até o final, pra você tá entendendo Você literalmente vai ganhar um item, mas você vai precisar fazer isso aqui antes Não tá, você não vai ganhar agora, mas você tem que fazer isso nesse momento Pra você conseguir ganhar esse item, beleza? Então, mano, presta atenção, você tem que fazer isso agora Porque eu acho que daqui a pouco, ou daqui a alguns dias, como no comercial evento, eles vão bloquear isso Então, presta bastante atenção Ok, vamos lá Bom, eu tinha falado neste vídeo aqui, exatamente Deixa eu até procurar aqui, porque, aqui, ó Confirmado, o evento de Pizza Party vai ser um fiasco, muitos itens grátis Eu falei que ia ser uma bó Então, mano, é o seguinte, vamos lá, vamos explicar aqui Como vai funcionar o Life Walker, né? Como seria o Launcher World Há quatro lançadores diferentes que serão usados para tirar pizza Que primeirá um prêmio do catálogo Um lançador será dado aos jogadores que distribuem um par de diferentes Beleza, isso aqui já tá aprovado Você vai ganhar um item, normalmente, todos vão ganhar esse Launcher Então, vocês lembram no Egg Hunt que teve um Launcher Que era só dado pros Admin? Que os Admin, eles distribuíam os Eggmin, né? Que são os Egg de Admin Ok, por exemplo, vocês tão vendo que tem esse Eggmin 2018 Como é que ganhava esse item aqui, Marcelo? Mano, simplesmente você entrava no Egg Hunt E se você tivesse a sorte de encontrar algum Admin do Roblox, por exemplo, qualquer Admin Se você achasse um Admin do Roblox, ele ia tá distribuindo esse ovo Exatamente, ele ia ter um Launcher, por exemplo, um lançador de míssil, sabe? Vamos lá, vocês vão entender aqui, ó Tá vendo esse Egg Launcher aqui, ó? Por exemplo, ó, tá vendo aqui que tem até esse ovo que eu tinha acabado de falar? Beleza, tem um ovo aqui Então, todos os Admin, ele tinha isso aqui Ele tinha esse lançador de ovo A mesma coisa vai acontecer Vai ter vários lançadores de pizza Lançadores de pizza Então, a pessoa vai lançar o item Que vai ser o item premiação É... não sabemos ao certo como é que vai ser Tá, mas prestem atenção Parece que o evento de pizza E o evento do... do Blox Award Vai ser a mesma coisa Vocês já vão entender onde que eu quero chegar Mas prestem atenção Você vai ser mais ou menos assim O lançador vai ter um lançador Vai ter dado para os admins Vai ser dado para os jogadores Não é o certo se vai dar para os jogadores, ok? Mas é o certo Que se você... Mano, a comunidade do Blox tá falando muito sobre isso Não é nada confirmado Mas, cara, tem muita gente falando disso Tem muita gente E se eu não trouxesse aqui pra vocês Vocês iam ficar muito bolados Se realmente ia acontecer Pô, Marcelo Você não avisou pra gente o que ia acontecer Então, mano Não é nada confirmado Então me desculpe se você... Se acabar não acontecendo Mas... Vamos lá, vamos lá Então parece que vai ser a mesma coisa Você vai receber um lançador Se você fazer isso que eu vou te mostrar aqui E você vai ganhar Vai lançar o item E você mesmo vai poder pegar o item, beleza? Tá, mano Do que você tá falando, Marcelo? É o seguinte Se a gente for nesse grupo aqui Que é o Hello Entertainment Feito por esses pox HD Deixa eu até verificar se ele é admin Ou alguma coisa do Roblox Parece que não Deixa eu ver aqui os emblemas É, parece que ele não é nada, mano Parece que não é nada... Não sei Então se a gente for ver aqui, ó Se você... Presta atenção, mano Agora vai vir a parte que você precisa fazer Se a gente for traduzir O que ele acabou de falar aqui Vamos traduzir aqui rapidinho Do inglês para o português Convide seus amigos para o grupo Certifique de ficar para quando o evento for lançado Pode haver presente Beleza Recompensa para você e seus amigos Se estiver no grupo Quando o evento for lançado Prestem bastante atenção Mano Convide seus amigos para o grupo Não precisa convidar, né? Eu acho, na minha opinião Não precisa Porque como é que você vai convidar uma pessoa para o grupo? Acho que não existe isso Certifique de ficar quando o evento for lançado Beleza Você tem que ficar no grupo Para você realmente certificar Para você realmente vai ganhar o item Pode haver presente Recompensa Para você e seu amigo Se você estiver dentro do grupo Quando o evento for lançado Mano A gente não sabe se isso aqui é o certo ou não Mas Se a gente for aqui no Twitter desse Hello Entertainment Você pode ver que está aqui, ó T Cestuário Anual Blocks Award Eu acho que esse cara aqui foi o próprio dono Que construiu o Blocks Award Então, mano Está quase lá, velho Eu acho que realmente, ó Ter oficina de Outro em mente É o que criou Explícito Games E também criou Blocks, né? Então, mano Está quase lá Eu acho que realmente isso vai acontecer É muito importante que você entre nesse grupo Deixa eu até mostrar aqui, ó Deixa eu sair do grupo Vou sair do grupo, beleza Vou tentar a nova... Mano, olha aí, ó Join Group, beleza Pronto, mano, ó Ele vai pedir para você se certificar aqui, né, mano Deixa eu só rodar essa parada aqui Roda, 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 roda Feito Beleza Ele vai pedir para você fazer essas coisas aí Ok Pronto, vai dar Join Group em você, beleza Então, mano É isso que você vai precisar pagar o item Ok A gente não sabe ao certo Mas tudo está indicando que sim Porque esse Hello Entertainment Pelo que a gente está vendo aqui Realmente criou o evento do Blocks Ele criou o mapa do Blocks Ele criou aquele palco, né Aquele palco onde vai ser o Blocks Para quem não sabe do que eu estou falando De bolhufas nem do que eu estou falando Se eu for aqui no meu home Do meu próprio Roblox E for ver meus jogos recentes, né Deixa eu ver esse wall aqui Prestem bastante atenção É... Deixa eu aqui... Cadê o Blocks? Eu tenho que achar o Blocks Mano, é o seguinte Isso aqui já está mais que provado Que o suficiente Teatro, sexto ou não Isso daqui é mais ou menos Uma premiação para os developers Exatamente Como assim, Marcelo? Todos os donos Todas as pessoas que eram de 2017 É... 2018, na verdade Eles... Teve uma votação no Roblox Onde estava o melhor streamer Melhor video creator do Roblox Melhor criador de jogo do Roblox Melhor construtor do Roblox Melhor jogo do Roblox do ano Então, isso daqui vai ser tipo Uma premiação para os developers Claro que eu acho que é bem interessante O Roblox ter feito itens Para esse evento Que eu acho bem interessante E, mano Se liga quem é o dono Se liga de quem é o dono Desse Blox Award Pode ver que beleza Até que comprei o servidor VIP aqui Aqui, ó 904K visitado Hello Entertainment Invite your friends Para conseguir os launches Que seria esses Rock Que você vai poder lançar Os itens de pizza E você vai ganhar, mano Então, mano Prestem bastante atenção Você vai ter que entrar nesse grupo Então, mano Aproveitem Porque eu não sei se vai ter como entrar Antes ou depois Mas, cara Você vai ter que fazer isso Aproveitem Eu fiz a minha parte Cara, mano Se o evento lançasse Se eu não tivesse anunciado Isso aqui Vai ficar muito pistola Eu não sabia se isso aqui Era realmente verdadeiro Mas, parece que sim Pode ver que isso aqui É o grupo do próprio dono Do Blox Award Então, cara Vai acontecer Eu acho que realmente Vai ser isso E eu quero ver o que você acha Tá, agora Vamos comentar aqui, mano Mas, como vocês puderam ver Vai ter itens vários legais Mas, você pode ver Que essa asa aqui Vai ser sensacional Eu espero que esses itens Sejam de códigos Também sejam de Você fazer algumas missões Pelo que eu tô sabendo Vai ser missões Que você vai ter que fazer Dentro do jogo É, no scape rom Alguma coisa assim Eu não sei muito certo Mas, quando o evento lançar Vai ser explicado pra gente E é nóis, mano Então, por favor Entra no grupo Que você vai conseguir ganhar Esse item Não tá dando pra ganhar Agora Mas, quando o evento lançar Você vai ganhar um Rocket Você vai ganhar um Missile Você vai poder lançar o Missile Você vai ganhar um item, beleza? Prestem atenção O mapa tá até fechado Agora, no momento Então, vai acontecer Lá pro dia 23 Lá pro dia 15 Até o 23 Eu acho que vai estar acontecendo Esse evento, beleza? Se você vê alguma pessoa Comentando bosta no comentário Manda assim, cara Vê esse vídeo todo, mano Pelo amor de Deus Deixa eu até dar uma verificada aqui Que se realmente tem mais alguma coisa Que eu posso estar falando aqui Nesse vídeo Mas, parece que não, né, velho Eu tenho aqui umas prints deles O ano Acho que tem até a minha cadeira Ali embaixo, né Que eu comprei a cadeira Fazendo ver esse vídeo As pessoas aqui também já compraram Pra quem não percebeu Tem essas aqui, né Antigamente, no ano passado Era balões Onde você tinha seu próprio balão Você tinha uma cadeira Num balão, exato E dessa vez não Dessa vez vai ser tipo Essas lugares exclusivos aqui, né Eu achei bem estranho Isso, você ter que pagar 50k de Robux Pra ser uma... Mano, pra você conseguir uma cadeira Você ter que pagar 50k de Robux Pagar 1k de Robux 10k É... É escroto, velho Porque ano passado Era muito barato Ano passado você pagava 1.000 Robux Tipo, 1.000 Robux Era um lugar ótimo E agora parece que o Roblox Tá escamando Eu também já fiz um vídeo Sobre isso Falando sobre essa merda Então vai lá Dê uma olhada Vou tá deixando aqui no card Se eu lembrar Mas, mano É legal isso aqui Você pode ver que Realmente eles também Já tão dando um indício Como é que vai ser O próximo evento do Pizza Party Se você não viu esse vídeo Vai lá e vê, mano Porque na moral E se o seu jogo Falou sem nada Você como desenvolvedor Receberá um lançador Exclusivo Pra distribuir prêmios exclusivos Beleza Também o developer Vai ganhar um lança, né Um lançamento Então, mano Eu acho que o próprio Evento Blocks Vai ser extremamente Igual isso Vai ter dois itens Onde um item Vai ser pra quem Entrou nesse grupo Que eu acabei de mostrar E o outro Vai ser pro develop E os outros Outros três itens Se eu não me engano Vai ser de missões, né Eu acho que é bem estranho Esse negócio de Você achar um admin Ou você achar um vídeo Crate Pra você estar conseguindo Na minha opinião É escroto Mas, sei lá, mano O Roblox fez desse jeito Vamos ver aí É, estranho, né, mano Acho que Comenta aí o que você acha disso Então é nóis, mano Muito obrigado Se você acompanhou até aqui Não esquece Então é nóis, mano Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Não esquece de ver Esse último vídeo Falou, é nóis Fui